Hoje nós vamos fazer o passeio Praia da Gamboa, com direito a banho de argila e parada em um banco de areia em alto mar. Música Nesse passeio, nós saímos da terceira praia, visitamos primeiramente a ilha do Caetá, um pequeno banco de areia com alguns corais onde é bom pra fazer snorkeling. Música 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 A segunda parada é na Praia da Gamboa, mas pra você tomar um banho de argila, que dizem que tem propriedades medicinais. Música A terceira parada é em um banco de areia no meio do mar. Aqui você pode relaxar, caminhar. Música Música E a última parada foi na Praia da Gamboa, a parada aqui é pra banho e pra almoço. A gente veio pro restaurante chamado Sol de Verão, a comida é caseira maravilhosa. Música A Praia da Gamboa, ela é tranquilinha, mar calmo, sabe, não tem ondas. Sem contar que eu acho que o pôr do sol daqui é lindo. Porque lá em Morro, você não consegue ver o pôr do sol da praia, né, o sol se põe atrás da praia. E aqui o sol se põe no mar. Música Gostaram? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Até o próximo passeio. Música Música Música